Fala aí galera, tudo bem? Tô passando aqui pra dar mais uma dica pra vocês Hoje eu vou falar sobre Clipper Overcomb Muitas pessoas já falaram que queriam saber sobre isso Mas desde já eu quero falar pra vocês Se inscreve no canal, indica pra galera toda aí Ativa o sininho de notificação E fica por dentro de tudo Roda a vinheta! Então galera, aqui é o seguinte Muita gente pergunta pra mim como é que eu faço Então eu vou tentar dar essa dica pra vocês Como vocês podem usar isso no dia a dia pra vocês Primeira coisa que eu quero falar aqui É a questão da curvatura da cabeça horizontal Às vezes a gente se atenta só na curvatura vertical Mas a cabeça tem uma curva pra cá também Certo? Então a gente tem que saber lidar com ela também Se eu vou querer trabalhar com o pente paralelo À curvatura da cabeça ou não paralelo O que eu fiz aqui primeiro? Eu separei, tá galera? Só fiz uma divisão realmente pra gente fazer o corte Nem já tentei muito ficar perfeito Porque a gente não vai cortar o cabelo todo Só quero mostrar aqui pra vocês Primeira coisa, eu gosto de trabalhar com o cabelo úmido Não tá molhado, escorrendo Ele tá um pouco úmido, tá bom? Não precisa se preocupar, vai zoar a minha máquina Porque a hora que a gente passar a máquina O cabelo vai cair Ele não vai ficar preso aqui na lâmina, tá? Então não precisa ter esse tipo de preocupação A gente vai encostar aqui, ó A base do nosso pente E pegar esse cabelinho aqui, certo? Aí a gente vai definir se a gente vai querer quadrado Triangular Ou se a gente vai entrar um pouquinho mais e arredondar Geralmente a gente vai trabalhar ou de forma triangular Ou de forma quadrada, tá? Aqui eu vou trabalhar com a forma mais triangular Então eu vou entrar aqui com o pente, ó E vou entrar, ó Eu não vou passar embaixo da base do pente Eu vou passar em cima da base do pente aqui, ó Certo? Agora eu vou tirar esse restinho aqui Já fiz a guia Só pra vocês verem bem O triângulo mesmo Tá? Então agora eu criei uma forma triangular Então galera, eu tô fazendo esse corte aqui Inclusive com o pente que eu ganhei aqui da Endes, né? Que eu ganhei da Raiden, tá? Lá no palco do Barber Day Conference Fiz uma pergunta Ela ficou muito feliz com a pergunta Ele deu esse pente aqui E eu sou muito fã dela Então é isso aí Quem não ganhou, chora Tô brincando, ó Vamos lá Então eu vou prosseguir aqui, pessoal Lembra que eu falei que a gente tem uma curvatura horizontal? Então, ó Tô trabalhando numa parte plana Quando eu venho a trabalhar numa curva O meu pente tem que se comportar na diagonal Por quê, ó? Se eu entrar com o pente dessa forma aqui, ó Eu vou remover muito o peso da região da coroa E aí depois eu não vou conseguir conectar esse cabelo aqui de cima Com a parte da coroa Então eu vou colocar o meu pente mais na diagonal Respeitando a curvatura da cabeça E aí sim, ó Eu vou dar um ângulo aqui, ó Então, pessoal Entro com o meu pente Encosto a base do pente aqui na cabeça do cliente Abro aqui que eu vou controlar Quadrado, redondo e triangular Encosto a máquina aqui na base Não embaixo, não vou fazer buraco E passo a máquina O cabelo já vai caindo Vai ficar preso aqui, tá vendo? Penho pra trás Respeita a curvatura horizontal da cabeça Eu separei desse lado aqui também Porque a galera às vezes fala Pô, depois eu tenho que fazer assim Eu não consigo e me atrapalho Então como você tem que fazer? Entra com o pente aqui, ó Inclinou Encosta e vem no sentido contrário Sempre usando como guia, pessoal A última, ó Que você cortou Tá vendo aqui, curtinho, ó Ela vai ser guia pra próxima Tá? Eu já vou limpar também Depois você vai pegando prática Eu já cortei o cabelo inteiro assim, tá? Só com o Clipper Overcomb Que nada mais é do que máquina sobre pente Entra com o pente na diagonal E encontra a guia Isso é muito bom Pra quando você quer preservar esta Precisa de agilidade Então assim, pô Não dá tempo de eu ficar ali trabalhando É correria, dia a dia Já começa com o Clipper Overcomb Que depois você pode passar uma máquina Aqui embaixo, ó A dois, a um, enfim Só conectar A aresta tá preservada Um pouquinho mais justa Ou não E você vai ver o ângulo que você vai querer Triangular, quadrado, circular E vai agilizar, perdão Bastante no seu trabalho, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica Como meu amigo aqui já falou Não deixe de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho de notificações E enviar pra maior galera possível Eu tô bem feliz Porque a gente tem crescido muito a cada dia Então, meu, muito obrigado Tamo junto Valeu É nóis Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri